O Roblox vai parar de funcionar em um outro celular agora, galera, sim, o Roblox tá parando de funcionar em tudo, qualquer lugar, mano Vou explicar melhor pra vocês o que que tá acontecendo, beleza? Oi, que seri boys, tá fazendo o esterói, mano, e galera, no vídeo de hoje aqui, basicamente, eu quero falar com todos vocês, velho Que sim, vai ter mais um celular que vai tá parando de rodar Roblox, cara Agora o Roblox, mano, vai ficar completamente pago, mano Tô falando pra vocês, cara, que vai ser dinheiro de verdade Não vai ter mais coisa de Robux, esse Roblox, vocês não acreditam? E também, uma nova atualização que veio e sobre a Egg Hunt e o que que tá acontecendo, tá, velho? Então eu peço pra todo mundo, é claro, deixa aqui o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não tá perdendo nenhum vídeo novo, nenhuma novidade que eu posto aqui, beleza? Bom, galera, é o seguinte, o que que tá acontecendo, me estranho, como assim? Mais um celular agora vai tá parando e sim, dessa vez é o iPhone, galera Me estranho do seu, eu tenho um iPhone, como assim, mano? iPad também, sim, iPad também, me estranho Calma, mano, calma, calma que eu vou explicar pra vocês melhor O que que é que vai tá parando, tá, velho? Olha só, o que que o RTC em português acaba falando Notícia, de acordo com as informações encontradas por Echo Scrator, o Roblox não funcionará mais em dispositivos com iOS 11 a partir do dia 16 de abril de 2024 Para continuar jogando em um iPhone barra iPad, você deverá ter no mínimo o iOS 12, tá, galera? Então, né, mano, se você tem o iOS 11, tá, mano, aqui, eu não sei que celular que você aplica isso daqui, tá, galera? Não sei se é o iPhone 7, o iPhone 8, acho que não, tá, mano? Não sei agora, tá? Mas, se você tem algum desses celulares aí, cara, com iOS 11, tome cuidado, tá? Não sei se dá pra atualizar também, mas, velho, o Roblox vai parar de funcionar neles dia 16 de abril de 2024, tá? Isso aqui é tanto pra iPhone e iPad, tá, galera? Se você tem o iOS 11 em algum dos dois, já era, vai tá parando de rodar, beleza, mano? Então, fica a dica aí pra vocês, mano, o aviso aí, beleza? Ah, me estranho, eu tenho o iPhone, ele roda de tudo, tá aí, mano, agora pode ser que seu iPhone seja iOS 11, tá? Lembrando, se for usar o iPhone recente, mano, acredito do 10 pra cima, acredito que deve ser tudo atualizado, né? Eu não sei, né, pelo menos acredito eu que deve ser tudo esse daí atualizado Agora, do 10 pra baixo, eu já não sei, tá, galera? Ah, me estranho, eu tenho o iPhone 8 Aí, meu amigo, eu tenho uma boa e má notícia pra você, né, velho? Eu não sei se realmente ele ainda tá atualizando ou se essa imagem aqui é do iPhone 8, tá, mano? Então, fiquem espertos aí, tá, mano? Eu acho que realmente, tá, galera? É só iPhone bem antigão, tá, esse aqui Então, mano, se você tem iPhone novo, pode ficar despreocupado, beleza? Bom, galera, e agora, outra coisa também que vai tá acontecendo em abril é o seguinte Notícia, a partir do dia 8 de abril, o Roblox lançará oficialmente a venda de plugins do Roblox Studio Por dólares americanos e suspenderá a de Robux Vai lembrar que o recurso de pagamento não estará disponível no Brasil Então, não podemos mais vender plugins, tá? É, realmente, tá, mano? Isso aqui é uma coisa muito triste, né, velho? Principalmente pra quem é brasileiro e faz plugin, né, cara? Bom, pelo menos eu não conheço nenhum brasileiro que faz plugin Acho que teve um cara que falou no meu vídeo que era Agora eu não lembro muito bem Mas, mano, é triste, é triste, tá, galera? Porque brasileiro não vai mais poder vender plugin É literalmente isso, o cara tá falando aqui É literalmente isso, galera Agora, por exemplo, né, mano? Quando você vai comprar algum plugin aqui Você pode vir aqui, ó Vou pesquisar GG mesmo em Creator Marketplace O que a gente consegue achar aqui, mano? A gente consegue achar vários plugins por Robux Exatamente, mano, ó, tá lá Vários aqui, ó, Moonimator, cara Reclés, Atmos, esses negócios aqui Tudo que vocês estão vendo, cara E muita gente, né, às vezes fica se perguntando o seguinte, né Mas, Pisteroy, eu sou BR Eu criei aqui Imagina que isso aqui é BR, cara Eu vendo só por 100 Robux, mano Já era Você não vai mais poder vender, cara Ou acho que você vai ter que deixar de graça Ou então você vai ter que vender por dólares E lembrando que dólares em BR não vai tá funcionando Porque o negócio lá de pagamento Não vai tá fazendo mais pagamento no Brasil, tá, cara? É triste, é triste, tá, galera? Realmente é muito, muito triste, tá, velho? Isso aqui acaba basicamente, né Imagina que o cara aqui é BR, né E gosta de fazer plugin pra galera ir Ou vende um plugin aqui Que vende bastante aqui dentro E é BR, né E daí o cara do nada Não vai tá mais conseguindo literalmente nada, né, velho? Porque não vai ter como mais vender pra daqui pra frente É tipo o Roblox falar que agora o GC é totalmente de dinheiro, né, velho? Não tá mais agora basicamente de Robux, mano É mais ou menos isso Vai acabar com o trabalho de muitas, mas muitas pessoas, tá, velho? Realmente eu acho que o Roblox deveria rever essa situação, né, mano? Ou deixar pelo menos, ah, se o país não se encaixa lá Então você pode vender por Robux Aí beleza Eu acharia beleza, né, mano? Porque pelo menos a pessoa tá ganhando alguma coisa com isso Agora já assim, mano Já era, tá, galera? Literalmente quem é BR aqui Se ferrou bonito, tá, mano? E não é novidade isso aqui não, tá, galera? O Roblox aqui Já já eu tô falando pra vocês que eles vão transformar isso aqui, ó Isso aqui provavelmente vai ficar por Robux ainda Mas eles vão transformar aqui os itens em Robux Mais, aqui, ó Vai ser Robux mais o dinheiro em dólares ali pra você tá comprando o item, tá? Ou às vezes você escolhe um ou outro, né? Anticamente era o Tix e Robux Hoje em dia vai ser já já Robux e dólares, né, mano? Então vai ser uma coisa de louco, tá, galera? Meu Deus do céu, mano O Roblox faz casa atualização, galera Que realmente é triste, mano Principalmente pra gente que é BR, né, velho? Porque dólares fica um milhão de vezes mais caro, né, velho? Meu Deus do céu, tipo, em vez de você pagar 5 reais um negócio que custa 5 dólares Você vai pagar 25 reais, mano Então é bem, bem mais caro, tá? E agora, galera, uma notícia aqui bizarra, tá, velho? O Roblox, olha só que doideira que ele fez O Roblox adicionou uma nova opção ao seu menu do jogo Que permite mudar o idioma especificadamente de tradução do chat Ela aparece apenas quando você ativa a tradução automática de chat Mas temos certeza que se todos os jogadores receberem um recurso, tá? Basicamente é que ele manda o videozinho Vamos ver junto aqui, tá, mano? Tá aqui ele, ó Vamos ver, vem aqui desde o início, ó Tá aqui, né, o Carlos, beleza, mano? Ele tá paradinho aqui Meu Deus do céu Mano, ele quase morreu ali, velho Mas olha só Ele vem aqui em configurações, tá, mano? E tá aqui, ó Idioma da experiência, tá? Beleza, ó Tá lá, idioma da experiência Tá, esse aqui todo mundo já tem Show de bola, né? E tem aqui, ó Tradução automática de bate-papo Vamos ver, ele vai ligar E olha só que doideira que apareceu Linguagem de tradução de conversas Se você quiser meter o louco Você pode meter um chinês Exatamente, velho Se é português, você pode meter um chinês E quando todo mundo falar no chat Vai aparecer que a galera tá falando chinês, velho Que doideira, né, mano? Será que eu recebi essa atualização? Vamos dar uma olhada, galera Eu já entrei aqui, galera Vamos ver, velho Aparentemente aqui em configurações, né? A gente tem a experiência em linguagem, né? Que geralmente o pessoal deixa em português E tá aqui, automatic chat translate Vamos clicar em on Caraca, mano Não é que é verdade mesmo, mano? Olha só que doideira, cara O que é isso aqui? Ah, opção de ver também Ah, sem ser traduzida, cara Mano, que doideira Então se você ativa esse negócio aqui Aparece português E será que funciona, mano? Vamos ver Meu Deus do céu O que é isso aqui? Passão, mano Que isso, velho O que a galera tá falando aqui, mano? Ponto Meu Deus, mano Agora deixa eu desativar isso aqui Vamos ver É, chat translation off O que será que esses caras estavam falando, mano? Eu, hein, velho Sai fora, mano Esses caras aqui já já estão pegando a minha conta aí Não é seguro aqui, ó Isso aqui foi traduzido também, mano Ah, da hora, tá, galera? E, mano, bem interessante saber disso daí, né? Então, tipo, se você quiser meter um chinesão aqui A próxima mensagem aqui ProMend vai ser chinês, né, velho? Agora, por que você vai fazer isso, galera? Aí, boa de uma pergunta, tá, velho? Tô testando aqui natural E eu também estou com essa atualização Milagrosamente, né? Olha só que novidade O Roblox me dando atualização antecipada aqui, mano Olha, isso é chamada de destino, mano É muito engraçado ver a galera aqui traduzida, né, mano? Tipo, é meio como se eles estivessem falando totalmente certinho, velho E olha as skins desses caras aqui, velho E eu, hein, mano? Sai fora, velho Isso aqui é meio... Mano, eu não vou falar nada, tá, galera? Realmente eu não vou falar nada Mas que é bizarro É bizarro, tá, mano? E agora, galera Vocês devem estar fazendo a seguinte pergunta Tá bom, mistério? Você já falou tudo o que você tinha que falar E é egg hunt, mistério? Eu tô louco pra essa egg hunt Sim, eu também estou louco Mas como eu falei, tá, galera? Eu já falei isso aqui em live várias vezes Eu também vou falar aqui pra vocês, tá? Que a egg hunt provavelmente não vai ser de egg, tá, mano? É o que eu já acreditava faz tempo Porque só chama de hunt, né? Talvez realmente tenha eggs só aqui dentro do jogo E talvez o Roblox dê itens também, cara Olha só os itens que o Roblox acabou postando aqui Isso aqui tudo é itens que vão ter na The Hunt, cara Muito, mas muito absurdo mesmo, tá? O mais bizarro disso aqui é que é oficial, parece, tá, mano? Então, realmente pode ser oficial esses itens aí, tá? E eu tô aqui com a playlist aqui, né, mano? A lista, na verdade, né? Do RTC em português Ele fez o seguinte, mano Lembra que parou no número 29 aqui? Já lá, já acharam mais dois aqui, ó Esses dois aqui, mano O Please Donate, ó O Please Donate, mano O Please Donate já fez evento bem da hora dentro do jogo dele, tá? E o Uno O louco oficial, né, mano? Como é que joga esse louco oficial hoje em dia? Eu também não sei Mas eles também criaram um placeholder com o ícone aqui, basicamente, né? Da Playstation, velho Meu Deus do céu Que negócio bizarro, mano Mas tá aí Mais dois jogos foram achados, tá? Como eu falei, galera Vai ser de 30 a 40 eggs, tá? Não é que vai passar disso daí Pode ser que realmente depois Sei lá, mano Vaze lá até 50 ou 45 Não sei Mas eu acredito fortemente que só vai até 40 eggs, beleza? Então falta pouco aqui Pra galera tá encontrando, mano Bem, mas bem interessante mesmo, tá? Mas enfim, né, galera No entanto, o vídeo vai ficando por aqui, beleza? Cara, basicamente Vou explicar agora Resumidamente o vídeo pra vocês Se você não entendeu ainda E o S11 Vai parar de tá rodando Roblox, tá? Então se o seu iPhone ou iPad é iOS 11 Sinto no informar, tá? Você só vai ter até dia 16 de abril, tá, mano? Pra tá jogando Então boa sorte, tá? Outra coisa Agora, mano O que vai ser vendido no Roblox Vai ser os plugins, tá, galera? Não é... Ah, me estranhei Como é que eu vou pegar o free model? Não é free model, tá, galera? É só os plugins, tá, mano? Me estranhei Eu sou BR e vendo o plugin, mano Isso aí vai me afetar? Sim e muito, cara Porque você não vai estar mais conseguindo Vender esses plugins Porque o Brasil não se encaixa Nos países que tem a permissão De receber esse dinheiro, cara É bizarro, tá, mano? Bizarro isso daí, tá, velho? Mas infelizmente Quem é brasileiro e vende plugin Mano, vai procurar outra coisa pra fazer Porque 8 de abril Você já não vai estar mais conseguindo vender Absolutamente nada, tá? E agora, né? O chat lá Totalmente traduzido Bem engraçado, mano Você pode brincar agora com a galera falando Meu Deus, meu Roblox É totalmente chinês aqui Eu não tô entendendo ninguém, cara Aí você pode ficar brincando Ou sem hablar, Deus O que você quer fazer, tá? E agora, né? Sobre Egg Hunt aí Não ter Egg, né, mano? É uma coisa que eu já esperava, tá, mano? Porque o nome já tava The Hunt mesmo, né? Não era nem Egg Hunt, né? Mas vamos ver, né? Quem sabe eles não mudam de ideia E acabam colocando Alguns Eggs aí Dentro de alguns jogos, né, mano? É isso aí, galera Muito obrigado a todo mundo Que me assistiu até aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou, fui E tchau!